Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1947 de hoje. Segunda-feira, 23 de abril de 2012, vamos às manchetes. Aliás, hoje, em alguns lugares, no estado do Rio de Janeiro, todo é feriado de São Jorge, tá gente? Vamos às manchetes. Delegacia leva até 10 horas para registrar roubo. Vasco afunda o Flamengo e encara o Fogão na final. Estas outras notícias, capo de hoje, você vai saber, junto a algumas notícias do site, eu consigo, e com algumas notícias do site, proteja o que vocês compõem. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 29,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Jornal O Dia. Quem quer honrar e burguê? 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 Mas quando o governo de Deus se estabeleza sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1 às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Xinga fala para o Cocô. Vamos correr amanhã na corrida de Fórmula 1? Cocô diz. Vamos, teu. Eu vou convidar o que sai. Vai, diz o Xinga. Na hora da corrida, a classificação é a seguinte. Button, massa, fétil, xinga, que sai, cocô. Bobagem. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal G. De notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Delegacia leva até 10 horas para registrar roubo. Blitz do dia. Ronda feita pelo O Dia em 12 unidades constatou falta de agência e outros problemas. Na delegacia de Belfor Roxo, motoboy atacado por ladrões que levaram documentos, dinheiro e as alianças dele e da mulher, chegou à noite e só foi atendido no dia seguinte. Detais na página 12 do dia. Nas páginas 42 e 43, na coluna de Léo Dias, Juju Salimene diz que já recebeu graças do santo, do São Jorge, e disse, eu sou muito devota. E mais, ainda na coluna de Léo Dias, nas páginas 42 e 43, São Jorge vai ser personagem da nova novela de Gloria Pérez. O nome da nova novela se chama Salve Jorge. Nas páginas 4 e 5 do seu jornal O Dia, Dias de São Jorge, o dia faz homenagem ao santo. Veja a programação religiosa e leia uma reportagem especial. Concursos. Nova Iguaçu abre 2.600 vagas para todos os níveis. Detalhe na página 21 da sessão Economia. Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, assaltantes fazem família refém em uma casa no Jardim Botânico. Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, festa para ajudar a abrigo na Zona Oeste e reúne 8 mil evangélicos. Na sessão ataque, Vasco afunda o Flamengo e encara o fogão na final. Time da colina bate o rubro negro por 3 a 2 virada e dá férias 28 dias ao rival, que agora assistirá ao Cariocão e a Copa Libertadores pela TV. É o herói da vitória com dois gols, Felipe e Unisa Vagnerlovi e diz que quem ganha a vida com a boca é cantor. Roubo de crianças pela Igreja Católica no tempo livre. No tempo livre, a Igreja Católica roubou menores para acabar com os comunistas, agora faz por dinheiro. Não há dúvida de que a Igreja Católica, especialmente na Espanha, é fascista e está ativamente envolvida no roubo de menores em famílias republicanas. Eles foram perseguidores do gênio comunista e colaboradores dos esquadrões da morte franquista. O cléu católico começou a roubar crianças para apoiar a política de genocida de Franco na década de 40, mas o sucesso econômico que teve foi tão grande que continuou após a fome exagerada por dinheiro, segundo lalegua.cl. Milhares de crianças foram roubadas, abusadas, mudaram seus nomes de identidades, mudou o local de origem. Milhares de espanhóis com mais de 40 anos e ainda não sabem quem são, sob a ilusão de que nem o Estado espanhol nem as autoridades querem desvendar. A infraestrutura e a logística usada pelo cléu católico espanhol para roubar e traficar crianças é digna de um filme de Bunuel e isso iria de dar inveja a máfia siciliana ou russa, mas infelizmente este não é um roteiro de filme, mas a realidade ainda há milhares de espanhóis. É hora de derrubar o muro de silêncio e de conhecer a verdade. Outra notícia. Profeta Ressus Rosario, acusado de violar centenas de jovens. Profeta Ressus Rosario, de Porto Rico, denunciado por seus pastores como pedófilo. Porto Rico. Por décadas, Ressus Manoel Rosario, profeta Ressus Rosario, que fingindo ser um evangelista e profeta, abusou de centenas de jovens cristãos que são agora adultos, destruindo famílias inteiras com suas falsas profecias e abuso sexual, que vão de tocar no pênis dos jovens até induzir-os à homossexualidade. A queixa foi apresentada pelos pastores que agora acusam de fraude e levam meses pesquisando sujeitos, segundo informações recebidas pelas XM, notícias e ilógicas de tudo isto. É saber como pastores, sabendo os antecedentes criminais, que o profeta, o evangelista, o evangelista, o evangelista, o evangelista, o evangelista, o evangelista esperto, seria melhor. Continuam convidando a compartilhar o público para manter a pregação, seria sem sentimento. A ignorância produz a religião. É o que permite que estes casos sejam dados agora. Parem já e verifiquem as provas escritas. Tem Deus à frente e não vem. Eu lhe dou uma dica. Nasceu em Ponce, em sua amada nação de Porto Rico. Vocês já devem saber, né? É o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda. Um único pastor. Jesus Cristo. Adele, Rihanna e LMFAO lideram lista de indicados ao Billboard Awards. Justin Bieber, Lady Gaga e Katy Perry também aparecem na lista. A Billboard divulgou seus indicados ao prêmio nesta sexta-feira, dia 20. A premiação dada pela famosa revista, especializada em música, julga diversos quesitos para eleger seus maiores premiados. Entre outros pontos, a revista leva em conta o maior número de vendas de álbuns, interação com os fãs em redes sociais e downloads de faixas na internet. Como já é de se esperar, Adele lidera as indicações em 18 categorias. A cantora britânica é seguida por LMFAO, Rihanna, Lady Gaga e Lil Wayne, Katy Perry e Bruno Mars e Justin Bieber. Para as performances ao vivo, já foram confirmadas. Cary Underwood, Justin Bieber, LMFAO e The Wanted. Confie a lista completa de indicados. Melhor artista. Adele, Lady Gaga, Lil Wayne, Katy Perry e Rihanna. Melhor artista novo. Bad Miss Evil, Big Sean, Foster, The People, Scottie McCreary e Wiz Khalifa. Melhor artista masculino. Justin Bieber, Wiz Brown, Drake, Lil Wayne e Bruno Mars. Melhor artista feminino. Adele, Lady Gaga, Nicki Minaj, Katy Perry e Rihanna. Gatíssima Rihanna. Melhor dupla ou grupo. The Black at Peace, Co-Play, Lady Antebellum, LMFAO ou LMFAO ou LMFAO, Maroon 5. Melhor artista. Billboard 200. Adele, Justin Bieber, Michael Bublé, Lady Gaga e Lil Wayne. Melhor artista. Billboard 100. Adele, LMFAO ou LMFAO. Bruno Mars, Katy Perry e Rihanna. Melhor artista. Adele, Lady Gaga, LMFAO, Katy Perry e Rihanna. Melhor artista de Breederman Blues ou R&B. Bill C. Chris Brown, Cilo Green, Miguel e Rihanna. Melhor artista de rap. Drake, Lil Wayne, L.M.F.A.O. Nicki Minaj e Wiz Khalifa. Melhor artista country. Jason Aldean, Zach Brown Band, Lady Antebellum, Blake Shelton e Taylor Swift. Melhor artista de rock. The Black Keys, Coldplay, Foster the People, Foster the People, Foo Fighters e Mumford and Sons. Melhor artista alternativo. Melhor artista alternativo. The Black Keys, Coldplay, Foster the People, Foo Fighters e Mumford and Sons. Melhor artista latino. Manar, Pitbull, Prince of Rights, Romeo Santos e Shakira. O Michel Telon não foi citado. Melhor artista dance. David Guetta, Lady Gaga, LMFAO, Rihanna e Britney Spears. Melhor artista de música cristã. Cassie Crowns, Mercy Me, Skyler, Lore Story e Chris Tumlin. Nem Aline Barros, nem Cassiane, nem o Kleber Lucas foram citados. Top álbum Billboard 200. Adele com álbum 21. Michael Bublé com álbum Christmas. Drake com o álbum Take Care. Lady Gaga com álbum Born This Way. E Lee Wayne com álbum The Quarter 4. Ou The Quarter 4, né? Melhor álbum pop. Adele com 19. Adele com 21. Michael Bublé com Christmas. Lady Gaga com Born This Way. E Justin Bieber com Under the Mistletoe. Melhor álbum R&B. Beyoncé com 4. Mary J. Bleed com My Life 2. The Journey Continues. Act 1. Chris Brown com F.A.M.E. Ou Fame. Jennifer Hudson com I Remember Me. E Rihanna com Talk That Talk. Melhor álbum Rock. Coldplay com Milo Silo Toe. Foo Fighters com Wasting Light. Foster the People com Torches. Mumford & Sons com Sign No More. Nickelback com Here and Now. Melhor música Hot 100. Adele com Rolling in the Deep. L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A. and Gun Rock com Parry Rock Anthem. Marlon 5 featuring Christian Aguilera com Moves Like Jagger. Eu gosto muito dessa música Moves Like Jagger. E da música da Adele, Rolling in the Deep. Katy Perry featuring Kanye West com E.T. Pitbull, Fitnail, Afro Jack e Nair. Give Me Everything. Aliás, eu gosto dessa Give Me Everything também. Mas eu gosto mais da música da Adele, Rolling in the Deep. E do Marlon 5 do Senhor Aguilera com Moves Like Jagger. Melhor música Pop. Adele com Rolling in the Deep. Eu gosto muito dessa música. L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A.O. featuring L.M.F.A. com Moves Like Jagger. Eu também gosto dessa música. E Katy Perry featuring Kanye West com E.T. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Deborah Block curte o fim de semana com um amigo na praia. A atriz se divertiu no mar e aproveitou o entardecer em ensolarado na cidade maravilhosa. Deborah Block conseguiu uma falguinha nas gravações de Avenida Brasil. Trama da Globo em que interpreta a sua estrela de Verônica e correu para curtir uma praia. A atriz aproveitou o final de tarde ensolarado no rio para retocar o bronzeado e tomar um banho de mar. Deborah estava acompanhada por um amigo e escolhia o maior elegante, todo preto e bem comportado. A atriz e o amigo ficam um tempinho na areia e tomaram um mate gelado. Depois caiu no mar, que pela casa a atriz evitou estar bem de lado. Assim que saiu da água, Deborah se enrolou toda em uma toalha e ao notar a presença do paparazzo, ou do paparazzo, deu um sorrisinho divertido. A atriz e colega ainda retrataram o momento com fotos tiradas com o celular. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Moinha, edição 1943... Não, não se espera assim. Fui! 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 Tchau, tchau.